Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos lá para mais um vídeo no canal e um vídeo de notícia. Como vocês viram aí no título do vídeo, é um assunto bem legal e um assunto que a gente quase não fala aqui no canal, né? Até porque a Xiaomi tem deixado aí a Black Shark um pouquinho para escanteio, mas saiu aí novas informações. Então já capricha no like, se inscreve quem não é inscrito e quem puder e quem quiser, torna membro a partir de um real. Você vai ajudar demais o nosso, a partir de 1,99, tá? Você vai ajudar demais o nosso canal aí a crescer no nosso YouTube, tá bom? Galera, a Black Shark lançou os celulares até o final do ano passado, né? Não foi assim sequencial, mas a partir desse ano ele ficou ali na geladeira. Não falou mais nada, muitos rumores surgiram, o pessoal falou até que a Xiaomi tinha falado, conversou com os produtores lá e falou que não ia lançar mais o celular da Black Shark. Isso aí criou um alvoroço, o pessoal abandonou a marca, muitas pessoas não queriam comprar, eu mesmo pensei de comprar o 5 Pro, desisti, justamente por causa desse detalhe. E outras pessoas também que gostavam da marca, ficou um pouco triste e aquelas que tinham o sonho de ter, optaram aí, às vezes, por um ROG Phone, ou até mesmo o Red Magic da vida, ou o próprio Poco, né? O F4 GT e o F5 Pro que saiu agora. Só que agora, galera, o que eles acharam interessante? Eu já tinha avisado isso em algumas lives, avisado também em alguns vídeos meus, que a Black Shark, né? Ela tá ali quietinha, só segurando e muito provavelmente ano que vem eles vão anunciar alguma coisa. Mas já esse ano, galera, esse ano, agora, eles estão lançando várias coisas, né? Vários produtos aí diferentes. O que dá a entender que eles não abandonaram de vez o mercado de celulares gamers, tá? Só falta mesmo, galera, vir um novo celular, tá? Por que que eu tô falando isso? Eles lançaram, galera, controle, relógio, outros coolers, né? Um deles eu postei assim que lançou, achei até estranho, eu tava folheando lá a Aliexpress e eu tive aquela visão, assim, naquele cooler, eu falei, meu Deus, será que é um cooler novo da Black Shark? Deve ser furado, deve ser fake, né? Ou protótipo, alguma coisa. Quando eu fui na loja oficial da Black Shark, no site, eu vi que realmente tinha um novo cooler magnético, né? O terceiro modelo. Então, eu já achei estranho aí, falei, pô, alguma coisa eles estão fazendo. E vazou várias coisas e eles estão aumentando a gama de produtos da Black Shark. Pra mim, na minha opinião, tudo tem que dizer que eles vão sim lançar um novo aparelho. Logicamente, pode estar errado, mas vamos ver a matéria aqui pra gente ter uma noção um pouquinho. Então, com a matéria aqui na mão, galera, olha aqui tá os produtos, tá? Aqui tá o controlinho, o fone, né? O relógio e os coolers, tá? A supermarca da Xiaomi, um produto de jogos, né? A Black Shark está aqui há anos, há anos, não há muito tempo, né? Não apenas no mercado global, mas também na China. No entanto, alguns novos produtos foram vistos na loja online oficial da Black Shark. Fone de ouvido, TWS, smartwatch e um gamepad. E um novo cooler para smartphones surgiram entre os produtos. A loja online da Black Shark dividiu os produtos em duas categorias, Estados Unidos e Europa, revelando que os produtos serão disponíveis tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Aqui tá um pouquinho do smartwatch, tá? Black Shark S1 smartwatch oferece os recursos típicos do smartwatch. Então, tem tela AMOLED de 1.43 polegadas. Ele vai contar aí também com um brilho de 600 nits, né? Que também já é razoável para um smartwatch. Ele vai contar também com um corpo de metal. Classificação em P68, que é bastante interessante, o pessoal gosta, né? Chamada de voz através de Bluetooth. E o preço para a compra dele é R$ 49,90, galera. O que é interessante, R$ 49,90, que ele não entra ali naquela taxa acima, né? Se for frete grátis, evidentemente, não entra naquela taxa da remessa conforme, acima de R$ 50. Então, achei um preço legal. Vamos ver reviews, né? Análise do produto para ver se realmente fica legal esse produto. Outro também que foi vazado é o fone, né? Que eu falei para vocês na matéria aqui, o TWS. Ele tem drive aí 16.2 milímetros. Interessante também. E 28 horas de reprodução. Ele traz aí certificação em PX4, que também é bem legal, né? Essa certificação. E o preço dele, galera, é R$ 39,90. Então, também vai entrar aí para a gente poder adquirir ele mais em conta. Logicamente, se você for pegar o fone mais o relógio, aí você vai pagar a taxa. Então, tem que pegar um, esperar uma semana, esperar enviar, aí você compra o outro, tá? Já pode comprar, tá? A Black Shark também revelou duas soluções diferentes para o cooler, né? A gente tem o Fan Cooler 3 Lite. Eles fizeram um cooler mais simplesinho, tá? Um cooler bem mais simples. E o Magnetic Cooler 3 Pro. Esse aí já tinha, eu já tinha colocado para vocês o link deles. O pessoal já comprou, só que agora ele está vindo na versão global, tá? Já tinha a versão chinesa e está vindo na versão global, que realmente não muda nada. É só o mercado mesmo. Já o Fan Cooler 3 Lite, sim, já vai ser um pouquinho melhor. Então, eles vão estar disponíveis aí, o Fan Cooler 3 Pro, o Lite, né? A versão Lite, por R$ 19,90. Eu achei um preço muito, muito bom. A gente vai conseguir comprar ele aí por um preço muito acessível, cara. Muito, muito acessível. Menos de R$ 100, por volta ali dos R$ 70, R$ 80. E o Cooler Magnético R$ 39,90, tá? É um precinho mais salgado, mas também é um cooler bem mais forte, tá bom? E temos o Gamepad também, que eu achei muito bonito. Vou mostrar para vocês depois um pouquinho dele. Ele tem aí nível eSports de 1000 Hz. Bacana isso para quem joga eSports. Com 2.000 níveis. Possui uma bateria de 100.000 mAh. Isso é interessante também, tem uma bateria acoplada no controle. USB tipo C e conector de 3.5 milímetros para fone de ouvido. O problema é que ele vai custar R$ 99,90. Então, achei um preço caro. O problema é que ele já entra ali em uma taxa mais alta. Vamos ver como é que vai ficar também essa nova atualização do Remessa Conforma. Para a gente ver como é que vai ficar, tá? E olha que lindão que está esse controle, galera. Olha só que bonito que está o controle, tá? Olha só a parte traseira. A gente tem uns botãozinhos aqui, ó. Acho que não dá para dar um zoom, tá? E aqui é onde fica a bateria, os gripezinhos aqui embaixo, né? Um controlinho B. Eu achei bem bonito. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Olha só os botões de atalho. Eu achei muito legal. Parecido um pouco do Xbox, né? Mas eu achei bem bonito esse controle. Bom, pessoal, o vídeo está chegando no fim. Comenta aí o que vocês acharam sobre essa novidade do Black Shark, né? Da Xiaomi, que estava quietinha até então e lançou esses quatro produtos bem bacanas no mercado global. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Tamo junto, um abraço, fica com Deus e valeu!